O Mago do Mandelão O Mago do Mandelão Eu não preciso me preocupar Tu é pra lá na foda, foi tu que disse Então vai ter que me provar Todo tempo caixota, você resiste Vem pra buceta fazer horrores O meu falta naquele pique Vem pra buceta fazer horrores E o Mano DJ Zé Já tá naquele pique Então vai ter que me provar Todo tempo caixota, você resiste 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 E o Mano DJ Zé Já tá naquele pique Já tá naquele pique É assim que eles me chamam BFK do cliente É assim que eles me chamam E o Mano DJ Zé Já tá naquele pique BFK do cliente É assim que eles me chamam BFK do cliente É assim que eles me chamam Já tá naquele pique Então vai ter que me provar Todo tempo caixota, você resiste Todo tempo caixota, você resiste Todo tempo caixota, você resiste Vem pra buceta fazer horrores O meu falta naquele pique O meu falta naquele pique Então vai ter que me provar Todo tempo caixota, você resiste O Mano DJ Zé Já tá naquele pique Então vai ter que me provar Todo tempo caixota, você resiste O Mano DJ Zé Já tá naquele pique Então vai ter que me provar Todo tempo caixota, você resiste E mexe comigo Mas eu nunca lhe dei bola Mas não vai passar batido Hoje só Pepequinha chora Mas não vai passar batido Hoje só Pepequinha chora Mas eu nunca lhe dei bola Mas não vai passar batido Só Pepequinha chora Vem de outro mundo, porra Vem de outro mundo, porra Vem de outro mundo, porra Marcos do Planetão Rau, rau, rau Rau, rau Rau, rau Rau Rau, rau A CIDADE NO BRASIL